Sorria, você está sendo amada Boca fechada não entra beijo Cuidado por onde voa Na solidão a sandorinha faz o meu verão Deus ajuda quem vive na lua A ocasião faz a paixão As aparências do bocão Se teu cito pegar fogo eu vou botar a minha mão Quem não arrisca não se lasca Mas também não leva taça Maria vem comigo fazer tempestade na banheira Maria, aqui se posta, aqui se espalha Quem tá na chuva é pra alma lavar Vem cantar pro astral levantar Música Se conselho fosse bom Entrava pelo ouvido e saia no pé Conversa mole e em cabeça dura É murro em ponta de faca e vaso bom não furia Música Deus ajuda quem vive na lua A ocasião faz a paixão As aparências do bocão Se teu cito pega fogo eu vou botar a minha mão Quem não arrisca não se lasca Mas também não leva taça Maria Maria vem comigo fazer tempestade na banheira Maria, aqui se posta, aqui se espalha Quem tá na chuva é pra alma lavar Vem cantar pro astral levantar Quem não arrisca não se lasca Mas também não leva taça Música 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 Quem não arrisca não se lasca Mas também não leva taça Sorria Sorria Música Música Música